Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar mais uma aula de informática com foco na banca Facete Concursos. Nessa aula eu vou falar sobre conhecimento de hardware, componentes internos e externos de computadores. Se você não assistiu às aulas anteriores, o link está abaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal e não curtiu o vídeo, faça isso. O botão de inscrição está abaixo de curtir também, que é o joinha. E também, se você quiser contribuir aqui no canal financeiramente, clica abaixo também na ferramenta Valeu, Valeu Demais, onde você vai poder contribuir com valores de R$2 e ir até acima desse valor e vai me ajudar também no crescimento do canal. Eu tenho um grupo também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando informática para concurso comigo. O link do meu grupo do WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. Bom, nessa aula eu vou falar aqui do tópico 5 do edital da Facete. Dentro desse assunto eu vou falar de processadores somente. E eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo uma playlist de aulas minhas de hardware, que é a parte física do computador, para você aprender mais sobre esse assunto. Se você quiser adquirir um pacote de provas anteriores da Facete Concurso, dos anos de 2024 e anos anteriores, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD 22 998 58 7780. Através dessas provas anteriores, você vai ter uma noção de como será a sua prova. Muito bem, vamos falar aí sobre os processadores. Ó, a CPU fica localizada na placa-mãe e é responsável por todo o processamento do computador. Ele é um circuito integrado. Ó, aqui nós temos o gabinete, que é aquela torre que fica junto com o monitor do computador de mesa. Muitas pessoas chamam o gabinete de CPU, mas está errado. O gabinete é uma caixa metálica, não é o CPU, tá? Aí eu vou te explicar com calma o porquê. Dentro do gabinete tem a maior placa do computador, que é a placa-mãe, também chamada de motherboard. E na placa-mãe é instalado um chip, que é um circuito integrado, que é o CPU, o processador. Então, em provas, algumas bancas, elas jogam uma pegadinha, perguntando assim, qual o nome daquela caixa que fica do lado do monitor? Aí muitas pessoas marcam CPU, mas o nome correto é qual? Gabinete. Gabinete não é CPU, tá? O CPU é quem? É o processador. É um chip que é instalado na placa-mãe, e essa placa-mãe depois vai ser instalada dentro do gabinete. O gabinete é só uma caixa para guardar as placas, para não ficar tudo espalhado, tá? Continuando sobre o processador, sobre o CPU, vamos aprender mais sobre ele. Ó, o CPU, que significa isso aqui em inglês, tá? Ou o NIT, ou o UCP, né? Que é a unidade central de processamento, é composto de três partes. Unidade lógica e aritmética, o ULA. Unidade de controle, o C. E registradores, que é uma memória volátil. O CPU é a parte do sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador, executando operações básicas e aritméticas, lógica e entrada e saída de dados. A velocidade do processamento é medida em giga-réis ou mega-réis. E denominada clock do processador. Exemplo. Dois pontos giga-réis. O clock do processador é de dois pontos giga-réis. Isso daqui é a medida de velocidade do processador, como está escrito aqui, ó. Qual a velocidade do processador? 1.0, 2.0, 3.0 giga-réis, né? 700 mega-réis, se for abaixo de 1, tá? Então, o processador, algumas medidas estão ligadas ao processador, como giga-réis e mega-réis. Tem que tomar cuidado pra não confundir, ó. Giga-réis com gigabyte. Gigabyte é pra HD, pendrive, SSD, entre outros dispositivos. Giga-réis e mega-réis ali, né? Já é pro processador. A memória cache é um tipo de memória volátil que está ligada ao CPU. Então, aqui tem um resuminho das informações que você precisa saber sobre o processador. Não precisa se aprofundar em nenhum assunto da informática, pra você não perder tempo também. Isso aqui é um resumo pra gente resolver questões. Beleza? Vamos resolver questões da banca Facete Concurso, desse assunto, que é processadores, e de outras bancas também. E abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist de aulas minhas de hardware, que já está gravada no canal, pra você aprender mais sobre a parte física do computador. Dentro dos componentes de um computador, um deles é responsável por executar operações lógicas e cálculos aritméticos. Assinale a alternativa que contém um componente descrito. Vamos voltar lá atrás? Só pra mim... Pra mim... Comentar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui essas remarcações. Quando falar processador, qual é a principal função do processador? Como o nome já diz, é o quê? Processar. Ele vai processar os dados. Dentro desse processamento, ele vai executar, ó, operações básicas e aritméticas, lógica, e entrada e saída de dados. O que é operações aritméticas? É matemática, é cálculo. Fazer cálculo, matemático. Ele vai fazer o cálculo das operações dentro do computador. Então, toda vez que aparecer assim... Quem faz o cálculo aritmético ou o cálculo lógico, né, do computador? É o CPU. É o processador. Tá? Guarda essas palavras que elas estão ligadas a processador. E quando falar das partes do processador, você também tem que guardar, que cai em prova. Quais são as três partes? Unidade Lógica e Aritmética, é abreviado ULA. Unidade de Controle, UC. E registradores, que é a memória volátil. Beleza? Vamos resolver então. Dentre os componentes de um computador, um deles é responsável por executar operações lógicas e cálculos aritméticos. Tá vendo? Operações lógica e aritméticos. Que é matemática. Assinale a alternativa que contém um componente descrito. Memória de acesso aleatório. Disco de estado sólido. Unidade central de processamento. Processador gráfico integrado. Chip set. Resposta correta? Letra C, ó. Unidade central de processamento. Essa parte aqui que tá escrita, unidade central de processamento, é isso daqui, ó. Lá em cima, ó. Poderia cair, ó. Central, em inglês, né? Processing Unit, CPU, ou CP, que é a unidade central de processamento. Então, essas palavras aqui também podem cair na prova, como caiu nessa questão da facete. Processador também pode ser escrito como unidade central de processamento. Resposta correta. Letra C. Outra questão. O hardware... O que é hardware? Parte física do computador. A peça, o hardware, é a parte física de um computador. Há um componente de hardware responsável pelo processamento de dados. Este componente realiza as operações aritméticas e lógicas e armazena os dados e instruções em memória. Qual é esse componente? Memória virtual, disco rígido, processador CPU, memória ou barramento? Resposta correta. Processador, CPU. Falou operações aritméticas e lógicas? Processador. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. Assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU. Quais são as três partes do processador? Ó, unidade lógica e aritmética, unidade de controle e registradores. Letra A. Resposta correta. Lá nas outras alternativas, só tem aqui algo ligado ao processador, que é memória cache, que tem a ver com processador. Mas, não tem essas unidades que fazem parte do processador. Resposta correta, letra A. Eu faço a divulgação aqui no meu canal, do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago, que está no meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetua no pagamento de alguma conta sua, que tem sido um mínimo de R$50, você vai ter um desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um material gratuito de informática para concurso. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no canal, clica no aplicativo do YouTube, no seu smartphone, digita meu nome lá, Romilton, vai aparecer Romilton Júnior Informática, clica no meu nome do lado da minha foto, você vai vir para a tela inicial do meu canal, arrasta para o lado aqui nas guias, vai aparecer Comunidade, clica em Comunidade e arrasta para baixo, que vão ter questões de informática para concurso para você praticar. Estude também a informática para concurso comigo, através aqui da minha comunidade. Se você gostou do vídeo, da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer dois cards de duas aulas anteriores, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.